Quando cheguei um pouco mais perto Vi que falar, talvez não desse certo De novo me vi ali no seu lado Vi que esse amor, talvez não comecei Depois de eu morrer, só no pensar em tudo Será que foi viagem minha? Ver óleiras entrelinhas Vou pagar pra ver, sem medo de arriscar Mas eu sei, que caminhos eu fiz Com que pedras eu vim Nesse encontro se diz Ai, mas de mesmo assim Te quero pra mim, eu vim Ai, pra te buscar E te fazer Ver em mim De novo me vi Pra ir no seu lado Vi que esse amor Talvez não se errar Depois de eu morrer, só no pensar em tudo Será que foi viagem minha? Ver óleiras entrelinhas Vou pagar pra ver, sem medo de arriscar Não sei, que caminhos eu fiz Não sei, que caminhos eu fiz Mas eu não sei, que caminhos eu fiz Mas eu fiz assim Te quero pra mim, eu vim Pra te buscar E te fazer Ver óleiras entrelinhas Amém.